Oi gente, vou mostrar pra vocês. Fiz essas camisetas polo, tá? Eu vou tá falando a medida dela, que ela é bem grande. É tamanho, Márcia, a EXGGG? Ela é bem grandona, tá? A pessoa me pediu na cor, é, esse azul, tá? Pediu na cor vinho e na cor neve, ó. Que me pediram, tá? Ô! Ó, tá vendo? Aí, gente, eu vou passar as medidas pra vocês, que ela é bem grande, tá? E vou deixar aí na descrição do vídeo. Aí, se inscreva, compartilha, tá? E deixa seus comentários aí. Ó, gente, essa camisa, ela tem um metro de altura, tá? Que ela tem. E ela tem 82 de largura. Aí, a manga dela tá aqui, ó. Pra vocês verem. Ó, vou medir junto com vocês. Só de manga, tem 30 centímetros, tá? Ela é bem grandona, tá? Aqui pra vocês tá vendo. É isso daí que a gente veio compartilhar com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!